Música Meu nome é Luísa, eu sou fisioterapeuta, consultora em telesaúde no Einstein e sou uma das líderes do grupo de afinidades LGBTI+. Eu sou o Caio Martins, tenho 37 anos, atualmente eu sou técnico de segurança do trabalho. Eu estou no Einstein há 8 anos, passei por diversas áreas e também acumulo hoje a atividade voluntária de líder do grupo de afinidades LGBTI+. Enquanto mulher bissexual, foi realmente um processo de autoconhecimento e autodescoberta. Tanto que eu acho que isso veio mais forte realmente depois dos meus 20 anos, que foi quando eu comecei a entender mais quem que era Luísa, quem que era Luísa enquanto mulher, né? Comecei a fazer terapia. Uma autodescoberta mesmo, um autoconhecimento, de procurar me entender melhor e me permitir viver minha bissexualidade. Uma história bem complexa também, assim como a Luísa, é bem difícil esse processo de reconhecimento. Lembro que na minha adolescência, na minha infância, as referências que eu tinha de homem gay era da televisão e era muito caricato. Então eu não me reconhecia como essa pessoa. Então com 27 anos foi o momento em que eu, Caio, me aceitei totalmente como homem gay. Foi um processo difícil e esse processo coincidiu até mesmo com a minha entrada no Einstein. Eu sou um morador do extremo leste de São Paulo, onde eu vivi numa bolha ali. E com essa minha vinda, trabalhando no Einstein, convivendo com outras pessoas, eu pude me reconhecer e me sentir pertencente a um ambiente, a uma comunidade. Eu nunca senti a necessidade de falar para as pessoas, eu sou gay, eu tenho essa orientação. E o maior desafio foi com os meus filhos, né? Acho que as crianças dessa nova geração são pessoas preparadas. A criança, ela não nasce com nenhum preconceito. Ela aprende ali com a convivência, com a educação dos pais. Essa nova geração tem muito acesso fácil às redes sociais, onde tem muitas referências e muitas informações. E com meus filhos não foi diferente, né? Eu me preparei para contar para eles, fiz a seguinte pergunta para os meus filhos. O que você acha de tal pessoa, que era um namorado meu? Ah, acho legal. O que você acha de ver a gente junto? Ah, legal. E se eu falar que nós não somos só amigos, somos namorados? O meu filho mais velho falou, tudo bem, ué. O importante é que você gosta de alguém e ele gosta de você. Isso é o mais importante. Já o mais novo foi mais surpreendente. Eu fiz as mesmas perguntas e ele falou, pai, que legal. Vamos fazer o casamento aqui em casa e eu vou entrar com as alianças. Isso me chama meu coração de alegria, né? Foi um momento muito especial. Cara, eu adoro essa história. Eu amo quando ele conta, assim. Eu acho uma das coisas mais lindas. E quando ele fala que as crianças são mais preparadas, eu acho porque ele é um cara muito incrível, assim. E ele é um pai muito maravilhoso. Então, essas crianças, que quando ele fala que são mais preparadas, porque elas tiveram essa base pra ser essas pessoas de falar, gente, o amor é amor, sabe? É isso que eles querem dizer. O amor, ele é bonito de qualquer forma, sabe? Então... Você quer fazer eu chorar, né, Lu? Eu acho que os desafios pra mim, enquanto mulher branca e bissexual, é muito diferente, por exemplo, dos desafios que os meus amigos gays enfrentaram, sabe? Eu acho que o maior desafio foi interno mesmo, dessa descoberta. Porque a bissexualidade ainda é uma coisa invalidada pelas pessoas, né? Todo mundo acha que a gente tá em dúvida. Ai, você tá em dúvida. Ai, agora eu sou casada com um homem, então eu sou hétero. Não, eu sou bissexual, continuo sendo bissexual. Então, durante um tempo, eu entender que eu podia ser bissexual e que não era uma dúvida, isso me gerava uma ansiedade, uma angústia, um desconforto, né? Mas, com certeza, né, a terapia me ajudou muito. E os meus amigos também me acolheram e me ajudaram muito nesse processo. Minha rede de apoio ali, o meu apoio, eu encontrei na minha família ali, no meu núcleo mais próximo, né? Meus filhos, claro, minha mãe. São pessoas que não me julgaram, me aceitaram. E isso me impulsionou ali pra continuar a minha trajetória. No trabalho, eu tive situações bem interessantes com colegas de trabalho, amigos e colegas de trabalho héteros, que sabiam da minha orientação e que, em momentos em que eu não estava presente, eles estavam me defendendo de piadinhas dos colegas. Então, eu senti um apoio ali, me senti o respeito ali dentro do meu ambiente de trabalho. E isso me deu muita força pra continuar a luta. Principalmente quando a gente fala do Grupo T, né, da expectativa de vida do Grupo T, que é 30 e poucos anos. As mulheres trans têm uma expectativa de vida de menos de 40 anos. Então, esse apoio é importante pra isso, pra que a gente não morra. Pra que as pessoas não sofram agressões, pra que as pessoas não sejam diminuídas, pra que as pessoas não sejam excluídas, pra que as pessoas não se tornem pessoas deprimidas. Graças a pessoas que fizeram parte da comunidade no passado, hoje eu posso andar de mão dada com o meu namorado na rua. Hoje, meus filhos me aceitam de forma tão natural, como se não houvesse preconceito. Então, o apoio, ele constrói ali uma comunidade, ele fortalece a nossa luta da comunidade, leva o tema pra diversos ambientes, seja na política, no ambiente de trabalho, na televisão. Uma vez eu escutei uma frase, se a gente não consegue sentir essa dor do outro, a gente errou em algum momento. Então, eu acho que eu, Luísa, enquanto mulher branca, bissexual e casada com um homem hoje, que não sofro esse preconceito, que os meus pares sofrem, eu tenho que dar voz de alguma forma. Tenho que lutar junto. Então, eu vou levantar minha voz, não só por mim, mas pelos meus. A gente precisa dessa parte da sociedade cis, heteronormativa, branca. A gente precisa deles como nossos aliados. A gente precisa do apoio deles nessa questão de nos dar essa voz, de dar espaço pra gente dar a nossa voz. Acredito que o respeito é o mais importante. Então, pra você ser um bom aliado, você primeiro tem que respeitar, ter conhecimento e não se calar diante de alguma injustiça. Perfeito. Não arrasou na resposta. Um mundo seguro, onde as pessoas possam ser respeitadas, ser quem elas são, onde não exista homofobia, transfobia, onde não exista nenhum tipo de preconceito. Então, esse é o legado que o Caio quer deixar aí pro mundo. E você, Lu? Eu falo que eu sou pessoa do amor, assim, do afeto, sabe? Eu acho que qualquer forma de amor vale a pena, sabe? Amor é sempre amor, assim. Então, é esse o legado que eu quero deixar.